Fala, guerreiro! Fala, guerreira! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? De boa? Questão número 86 da prova de código 02, CFS 1ª 2024. Exercício sobre variação da quantidade de movimento, tá? Aqui, gente, eles pediram a variação da quantidade de movimento, mas eu já vou falar um negócio aqui pra vocês, tá? Eles poderiam ter feito essa questão mais bonita ou mais difícil se eles pedissem impulso. Por que, Pará? Por que que é impulso? É variação de quantidade de movimento, tá bom? Mas não, eles foram diretos. Eu quero saber a variação de quantidade de movimento. Então vamos à leitura da questão pra entender como é que a gente vai fazer com aquele olhar da plataforma física dinâmica, tá? Com os bizuzinhos de lá, uma bola de dimensões desprezíveis de massa M, opa, ele deu a massa aqui, e com velocidade de módulo igual a V, colide com o chão. Após a colisão, sai com uma velocidade de módulo igual também a V. Então o que a gente entende aqui, gente? Que tanto a velocidade inicial como a velocidade final têm o mesmo módulo, mas elas são iguais? Não, por quê? Porque a direção e o sentido estão mudando, tá? Lembra que velocidade é uma grandeza vetorial, então ela deve ser tratada como um vetor, tá bom? Então, assinar a alternativa que indica corretamente o módulo da variação da quantidade de movimento dessa bola. Então, gente, o que ele quer saber? Ele quer saber de quanto vai ser a variação da quantidade de movimento. Vamos fazer devagar? Como é que se calcula a variação de quantidade de movimento, tá? É a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Show? Só não esqueça que isso é uma grandeza vetorial, tá? Então, eu tenho que tratar como vetor. O que eu ensino para vocês na plataforma? Sempre que eu tiver um vetor com sinal negativo na frente, eu tenho que fazer o quê? Mudar o sentido dele, certo? Então, vamos lá para o desenho. Quantidade de movimento, como é que se calcula? Variação da quantidade de movimento. Deixa eu abrir aqui que vai ficar mais fácil. Vai ser massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Tá vendo o sinal negativo na frente aqui da velocidade inicial? Então, eu vou pegar a velocidade inicial, que está aqui. E o que eu vou fazer com ela? Eu vou mudar o sentido dela, tá? Por quê? Porque tem o sinal negativo na frente da velocidade. Se tem o sinal negativo, eu tenho que mudar o sentido do vetor. E agora faz a conta normalmente. Como assim parar? Olha só, a variação de quantidade de movimento vai ser massa que multiplica a velocidade final menos a velocidade inicial. Então, quando eu fizer essa conta aqui, eu vou estar achando, tá? Quando eu fizer essa conta vetorial aqui, eu estarei achando essa variação de velocidade. Entendeu? É isso que a gente vai fazer agora, tá? Então, vamos calcular? Vamos lá. Eu posso pegar essa velocidade e jogar no eixo x. E aqui vai ficar vx vai ser igual a v. Tá colado com o ângulo vx? Então, o cosseno de θ. Show? Se eu fizer desse lado pra cá, também vai ficar o meu vx sendo v vezes cosseno de θ. Como eles têm mesmos valores e sentidos diferentes, aqui vai cortar com aqui. Acabou? Não. Porque eu fiz pro vx. Agora tem que fazer pra onde? Pro vy. Então, faz aqui pro vy, tá? Fazer aqui em verde. Como é que vai ficar a velocidade aqui nesse eixo y? Como é que vai ficar essa velocidade aqui? Vai ser v... Tá separado do ângulo? Vezes seno do ângulo. E esse outro aqui também, como é que vai ficar? Também vai ser v vezes o seno do ângulo. Tá? Então, gente, quanto que vai dar isso daqui? Se eu tenho v seno pra cima e v seno pra cima, eu vou ficar com 2v seno. Então, a variação de quantidade de movimento vai ser massa vezes... Quanto que deu esse módulo? 2 vezes v seno θ. Entenderam? Então, como velocidade é vetorial, eu tenho que fazer essa conta de variação de velocidade pensando de forma vetorial. Então, o sinal negativo não tá na frente da velocidade inicial, eu inverti o sentido. Aí, eu fiquei com dois vetores ali, unidos pela origem. E aí, eu fiz a decomposição para poder aparecer esse seno que ele tá pedindo. Entenderam? Porque ele não me deu o valor do ângulo. Então, eu não podia usar na regra do paralelogramo que eu ia ficar mais enrolado. Tá bom? Porque ele não me deu o valor do ângulo. Show? Então, como é que a gente vai fazer essa conta? A variação da quantidade de movimento vai ser 2 que multiplica a massa, que multiplica a velocidade, que multiplica o seno do ângulo. Tem outras formas de fazer? Tem. Mas essa é a forma mais tranquila pra essa questão. Essa questão, ao meu ver, olhando com o olhar de aluno, ela não é uma questão simples como estavam sendo as outras, tá? Então, é uma questão que você tinha que ter essa visão vetorial. Então, a resposta aqui fica sendo letra D. D de dinâmica, física e dinâmica. Só não esqueça que a nossa quantidade de conhecimento está cada vez aumentando e eu sempre estarei com você até o final da sua preparação. Mac! D'amorado! D'amorado!